O advogado Carlos Alberto Librante visitou na tarde de quinta-feira o presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, o vereador Claudemir Estranco. O objetivo da visita foi solicitar do presidente auxílio para avançar nas negociações com o prefeito Roberto Viganó para solucionar problemas que envolvem enluteamentos nos bairros São Cristóvão e Alvorada. Acredito que, com a intervenção de Biruba, possamos avançar nessas negociações. O advogado também deixou sobre a responsabilidade de Biruba a administração do imóvel que era utilizado pela Associação da Terceira Idade do Bairro São Cristóvão. Ele irá renovar o comodado que autoriza a utilização do imóvel pela associação por mais 20 anos. Nós estamos visitando o vereador Biruba para interferir junto ao Poder Público Municipal com a finalidade de avançar nas negociações e na conclusão dos acordos que foram feitos já há um bom tempo relativamente às questões do loteamento São Cristóvão e do Alvorada, tanto em relação às questões fiscais, uma questão particular entre o proprietário e o poder público, mas também em relação às ocupações ainda que existem e que não foram regularizadas por razões diversas. Mas tenho certeza que com a intervenção do vereador e também com o empenho do Poder Público Municipal, através do prefeito, que isso vai chegar a um bom termo e a questão ser finalizada como foi ajustada lá há um bom tempo. E a reivindicação que o vereador levou recentemente até Caçalhão a você, como é que fica? Os idosos serão beneficiados? Sem dúvida nenhuma, o vereador Biruba solicitou que nós disponibilizássemos novamente a instalação física da associação e nós estamos então transferindo para ele essa responsabilidade da administração do espaço físico para que seja utilizado da melhor maneira possível e dentro do espírito público e do interesse da comunidade, que é uma preocupação do vereador, está à disposição dele para que isso seja concluído.